Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de The Forest no canal. Galera, capítulo 2, temporada 3 no Heart Survival, jogando solo. E, gente, esse capítulo eu consegui fazer bastante coisa, eu consegui migrar lá da nossa ilha pra cima da colina, levantei um acampamento, fiz uns projetos iniciais de como vai ficar a base, eu consegui dar uma farmada em tecido e também em ossos, consequentemente fiz algumas armaduras pra me proteger. Já estou no dia 6 do jogo, não fiz muita coisa em questão de construção, mas consegui explorar uma caverna e consegui, como eu disse, fazer os projetos iniciais. Então eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo, partiu! Muito bem, pessoal, antes da gente começar aqui, então, esse segundo episódio da terceira temporada no Heart Survival, eu peço pra vocês deixarem o seu like, comentarem bastante, compartilhar esse vídeo e se você estiver chegando agora, se inscreve no canal e assistam o vídeo até o final, beleza? Então bora lá! Eu tô aqui no terceiro dia e eu vou... Tá noite, exatamente de onde eu havia parado no final do capítulo anterior. E eu disse que eu ia fazer o seguinte, eu disse que eu ia mapear lá em cima, né? Fazer um reconhecimento daquela região lá em cima primeiro e ver o que a gente encontra por lá, o que a gente pode encontrar por lá. Mas como tá escuro... Como tá escuro, eu vou dar uma saída aqui por fora. Eu vou... A minha ideia inicial agora é eu subir de novo naquele acampamento canibal que tem ali, né? Aquele grande. E dar uma... E dar uma farmada em... Em tecido. E se eu encontrar algum canibal por lá, a gente já tenta farmar algum osso também. Então mais ou menos essa seria a minha ideia. E talvez, quem sabe, aproveitar e pegar aquela... Aquela caverna que tem ali, que já tem o mapa e a bússola. E a gente pode pegar esses dois itens ali rapidinho, nem explorar muito a caverna, já sair dali. E daí, dali a gente dá a volta e sobe lá pra mapear aquela região onde a gente vai construir a base e fazer os projetos iniciais ali em cima e tal. Não era pra você tá aqui, mano. Bugou o quê? Bugou nada. Não era pra... Não era pra vocês tá aqui, todos vocês, gente. Não era. Pegou na árvore. Eu ainda continuo com a mira bem descalibrada. Agora vai. Ah, acertou, velho. Ah, que cuzão. É macho, hein. Ah. Caraca, velho, morra. O cara chato, mano. As 15 flechas minhas, velho. Sacanagem isso, gente. Porra. E, gente, como é uma temporada no Hard Survival aqui, bem hard mesmo, eu preciso ir com calma. Eu preciso passar por momentos de tensão. Eu preciso ir com cautela. Então... É assim que vai ser, gente. É assim que vai ser. Por isso que eu preciso dos comentários aí de vocês, que vocês comentem, que vocês deixem as suas ideias e a sua opinião. O que vocês acham? O que eu devo fazer? O que eu não devo? Isso é muito importante para que eu, né, para que a gente tenha uma interação e que a gente consiga continuar de maneira interessante. Eu não sei se aqueles que estavam ali embaixo são os mesmos que costumam ficar aqui em cima. Mas eu já cheguei aqui no primeiro acampamento, no primeiro a barraquinha deles. Vou pegar essa tinta de novo. Eu não vejo tanta eficiência no modo Hard Survival. Eles não estão muito ligando para isso. Nos outros modos, sim. No começo eles ficam meio ressabiados. Mas aqui eu não estou vendo muito disso, não. Mano, jogar no Hard Survival sozinho é tenso, cara. Eu vim aqui farmar tecido. No meio dessa escuridão, velho. Eu não posso estar fazendo isso, né, gente? Vem se clarear e eles sabem que é um abraço para eles. Eu não estou nem aí, mano. Eu quebro tudo. Opa, vou pegar uma gasolinazinha já aqui também. Essas folhinhas eu não vou pegar agora. Eu tenho que pensar que eu não quero perder muito esse início. Foi isso exatamente que eu tinha falado. Opa, já tem um mano aqui me dando uma olhada. Rapaz! Ih, mano, fodeu. Ah, mas você perdeu, filha. Está clareando. Agora você perdeu. Acho que ela vazou. Vai, zanada, tá claro? Ah, mania. Ah! Ajoelhoto vai pro Cepo, mano. Bom, eu vou farmando osso e vou pegando pano por aqui. Vou fazendo armadura, vou ficando preparado com isso também, tentando ficar o mais protegido possível pra quando o bicho realmente pegar eu tá pelo menos com alguma armadura, com alguma proteção. Eu vou entrar nessa caverninha aqui, mas só vou no comecinho dela só pra pegar o mapa, a bússola. Não tem inimigo aqui, pelo menos não nesse início. Meu Deus, faz muito tempo que eu não entro em caverna, cara. Caraca, encontrei o passageiro do assento 9C. Uma das poucas coisas que eu não fiz em vídeo, mas eu consegui o troféu foi encontrar todos os passageiros. Passageiro do assento 9B. Álcool, eu não tenho muita coisa, mas eu já posso criar alguns molotovs. Mas só alguns. Pra já poder levar esse álcool, que tem um sprayzinho de cabelo, que pode ser útil, que eu não costumo utilizar. Remédio e o mapa. Nós estamos ali embaixo. Achei também a bússola. E aqui a gente tem um escrito aí dizendo que Deus pune pais ruins. Vou pegar mais uma graninha aqui. E pra frente eu não devo mais seguir, porque ali é água e ali já não encontro mais... Eu preciso do equipamento de mergulho, se eu não me engano. Ou até não. Tem uma corda lá, mas eu não vou avançar muito, que não é o objetivo agora inicial. Sair explorando que nem um aloprado as cavernas. Então, eu peguei o que eu queria aqui e agora a gente vai voltar lá pra aquele local da base lá e começar a fazer o reconhecimento daquele local. Bom, eu consegui dar a volta aqui pelo acampamento grande deles e chegar no riozinho aqui nesse rio que lá na frente é a ilha que eu tava. Eu dei a volta lá por cima, passei pelo acampamento deles e desci aqui no meio dessa floresta, que por sinal é um local com bastante árvore, mas aqui é uma rota deles, então é meio... meio complicado construir uma base aqui. Eu vou um pouco mais distante da civilização. não que isso seja ruim, mas não é tão bom quanto poderia ser, porque... não tem tanta madeira quanto poderia ter. aqui talvez seria um local interessante, mas eles vira e mexe passam também de lá pra cá. Tem algumas árvores, ó, eles já estão correndo lá na frente, já tem um avançando aqui, ó. Ó. Eu não queria muita treta justamente pra não chamar muita atenção, mas o fato é que eu poderia me forrar de armadura, né? Caraca! Tem mais um por perto ou é tão longe assim mesmo? Bom, eu simplesmente dei a volta aqui então, eu subi um pouquinho aqui. E aqui já é esse campo mais aberto. E tem esse laguinho aqui. Eles têm uma... eles têm uma rota que eles fazem aqui de cima e descem aqui e seguem pra lá assim por baixo. E aqui por cima eles não costumam muito vir, não costumam muito vir pra cá. Aqui tem bastante animal, cervo, coelhos, guaxinim. Aqui tem coneflower, tem bastante, que eu não sei a tradução pro português, gente. Essa florzinha aqui de baixo, ó. Comentem aí, coloquem aí nos comentários qual é essa florzinha. Eu não me lembro se é a... se é a babosa. A babosa é a outra, a babosa é a... acho que é a lua e vera, né? E aqui na frente tem mais esse laguinho e é exatamente em cima desse laguinho que eu vou fazer a minha base. E a partir daqui eu vou começar a me defender, porque eles vão vir, mesmo que eu esteja num local mais isolado, mas eles vão vir. Eu vou começar a me proteger aqui, eu posso fazer um ponto de escape lá pra minha ilha, uma tirolesa e futuramente também uma... uma daquelas... daqueles tobogãs, daquelas rampas, quando eu achar blueprint, assim como eu quero fazer naquela floresta de lá e talvez, possivelmente, bem futuramente, quem sabe, fazer uma conectando essa aqui àquela montanha de lá. E tendo aqui a nossa base, então isso são planos, quem sabe, futuros, que eu vou fazer primeiramente, antes de começar a fazer uma fundação, eu quero fazer uma fundação ali, eu vou fazer os meus... o que eu preciso básica pra sobreviver, né? São os requisitos básicos, inclusive eu vou catar algumas pedrinhas aqui em cima. Vou finalizar essa fogueirinha aqui, e já vou colocar uma carne pra fazer, porque eu tô com fome. Enquanto a carninha faz, eu já tomo um banho aqui. Aqui deve dar alguns peixes também, eu vou fazer isso meio subterrâneo à minha base. Foi a ideia, mais ou menos, essa ideia que eu tive, então comentem aí. Vou criar o menos possível aqui, tá, galera? Só pra... por agora, enquanto eu não tenho uma base pronta. E depois eu... deixo aquele lá de baixo também como o segundo. E vou criar também essas coisas principais aqui, essas quatro, cinco coisinhas principais aqui. E vou começar daí o projeto da base. O projeto, né? Mas eu não tenho nem graveto. O bom que graveto dá bastante aqui, então é de boa. E já com o mapa aberto... Não é aqui o mapa, onde é que era o mapa? No R1, L1. Eu tô bem nesse cantinho ali do mapa, ó. E lá embaixo é aquele acampamento que a gente foi. E aqui na frente tem mais um acampamento ali embaixo, foi aquele que eu passei agora e matei os carinhos. E logo mais à frente tem uma caverna. Que eu posso pensar em explorar. Beleza, a minha ideia é fazer algo não tão muito grande. Mas também não tão muito pequeno. Algo que seja... Eu não sou um grande arquiteto, muito menos engenheiro. Pra tá construindo coisas. Nunca foi o meu forte. Mas o que eu gosto de fazer, geralmente, e que serve bastante, é começar com essas fundações aqui. Porque a partir daqui eu tenho um esquadro, eu tenho um quadrado quase que perfeito. Então eu vou fazê-la um pouquinho alta. Não, alta, não tão muito alta. É isso? Acho que é. Aí, ó. Agora sim, ó. Agora ficou show. Ficou dividido em duas partes exatas aqui no meio, praticamente. Então a partir daqui, depois a gente pode começar a subir com... Subir parede e tal. E o que eu gosto de fazer, geralmente, ou o que eu imaginei em fazer... Seria colocar esses murinhos aqui de contenção ainda ao redor. Essas aqui. Abrir um espaço aqui, talvez assim. Deixar um corredor aqui no meio, pra que eu pudesse, talvez, criar uma escada lateral. Ou alguma coisa pra eu subir aqui. E aqui na frente fazer um portão. E com isso, deixa eu ver, eu posso até colocar isso aqui. Até mais ou menos aqui, eu acho. Isso aqui não vai ficar 100% reto. Mas é só pra ter uma... Uma noçãozinha. É, qual é? Acho que mais ou menos por aqui, vai. Ótimo, ótimo, ótimo. Não sei se ele vai fechar reto... Não, ele vai fechar reto aqui, ó. E aqui eu fecho. Nem que fica essa curvinha, não dá nada. Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Comentem aí embaixo. Eu preciso da opinião de vocês. Isso é como eu disse e repito, é importante. Então, eu tenho esse muro de contenção. E dentro eu tenho a minha fundação. E aqui eu posso forrar com a armadilha, né. Então, o meio seria mais ou menos aqui. Aqui eu poderia fazer um portão. Pra quem tá me perguntando como mudar as coisas aqui, aperta sempre no R1, ó. Uma vez aqui, uma vez aqui. Vou fazer um portão duplo. Ele tá pra dentro, tá pra dentro. É isso aí. É isso aí. Assim eu vou começar a minha base. Eu tenho esses cantinhos aqui pra fazer algumas coisas. Tenho essa parte dos fundos pra eventualmente fazer uma plantação ou alguma coisa. E quem sabe aqui no fundo eu ainda faço mais um portão pra sair daqui pra trás, né. Talvez... Não sei. Fosse interessante. E assim, galera. Eu vou dar uma explorada essa noite aqui nesses arredores dessa... Dessa possível... Dessa minha base. Vai ser o meu local que eu vou ficar mesmo. Essa curvinha aqui não ficou legal, mas... Ah, não faz mal. Não faz mal. Não sou tão perfeccionista assim. Vou catando algumas... Ah, não é pra quebrar isso aqui, ô bicho burro. Não é pra comer. Sei que aqui em cima não tem lá muita coisa. Não vou cortar madeira em grande escala agora. Eu vou esperar amanhecer. E vou dar uma explorada mais a... Mais além. O que eu posso fazer aqui na frente? Aqui na frente da minha base, talvez. Ou nas laterais. Seria interessante. Deixa eu ver onde é que tá. Eu tô no dia 4. Eu queria fazer aquelas armadilhas pra coelho já. Essas aqui, ó. Mas eu acho que eles... Tanto pra coelho quanto pra guaxinim, mas eu acho que eles vêm mais aqui pra cima. Acho eu que se eu colocar mais ou menos... Sei lá. Eu vou colocar umas por aqui assim, gente. Só que antes eu vou usar os gravetos pra terminar os meus negócios de pena lá. Porque pena pra mim é mais importante agora do que o... Do que o coelho. Do que a pele do coelho. Vai ser importante? Vai. Vai. Obviamente. Dá pra caçar coelho também. Dá pra caçar coelho. Mas... Vou levando assim em forma de armadilhas. Em forma de... De defesas. Acho que vai ser mais interessante eu fazer dessa forma. Já que minha mira não anda lá tão calibrada. Mano, falta muito graveto, cara. Beleza. Eu preciso de 290 madeiras, cara. O que significa... O que significa que eu vou me alimentar primeiro. Hoje tá cheio. Se cada árvore dá uma... Vou colocar aí média 4 madeiras, velho. Mas talvez dê 5. Cara. É árvore pra caramba. São 280, 28, 78. Duas árvores e meia. Se for a 4. Acho que é isso. Fiz a conta agora de cabeça. Não sei. 74 madeiras. Eu devo ter por aí. Nessa minha regiãozinha aqui. Aqui tem madeira também. Dá pra cortar bastante coisa. Deixa eu dar uma explorada mais aqui pra frente. Eu esqueci de fazer uma rota de fuga. Que eu queria fazer lá. Pra trás. Pra... Fugir pra ilha. Caso algo me aconteça. Olha aí, rapaz. O cara tava dormindo ali do lado, ó. Olha aí, rapaz. Acorda pra vida, mano. O cara tá dormindo em pé ali em serviço, mano. O que que é isso, rapaz? É do cara, velho. Vai virar osso, mano. Vai virar osso. Enquanto eu termino isso aqui, eu tô... Eu tô querendo, na verdade, só terminar um negócio de pena pra dar uma explorada a mais. E aproveitei e peguei um cara ali dormindo em serviço, cara. Ótimo. Os quatro negocinhos de pena tão aí. Vamos esperar ver. Os passarinhos já tem uns arrodeando ali, beleza? Vamos pegar o nosso osso. E eu vou dar uma rodada... Uma rodada... Uma rodada. Uma rodada lá pra cima. E por que, cara... Setenta e poucas árvores pra eu cortar nesse machadinho aqui vai ser foda. Eu vou precisar dar uma explorada. E ver se eu acho alguma caverna interessante que eu possa achar, talvez... A motosserra. Ou talvez o... O machado moderno. Enfim. Ou até mesmo o machado rústico, né? Que seria interessante também pra cortar aqui. Então eu vou ter que dar uma explorada. Eu vou ter que dar essa mesclada, gente, entre... Eu não devia ter gastado os meus sticks todos. Vou ter que dar essa mesclada entre construção e exploração. Porque o jogo, ele nos força, de certa forma, a explorar. A gente precisa explorar. A gente não pode ficar o tempo inteiro querendo somente construir. Porque senão os inimigos vêm sem fim. E daí é um abraço, né? Daí não tem como sobreviver. Por falar nisso... E por falar que vocês pediram aí... Claro que The Force legal é a construção. Eu sei que é. E por esse motivo, jogando no Hard Survival... Eu imagino que eu vá fazer da seguinte forma, gente. Que eu vá deixar aquela opção de... Eu tenho pouca flecha, hein? Vou deixar aquela opção de... De destruir o... A base... Ai, coelhinho. Boa. Eu vou deixar desabilitada. Então eles não vão poder destruir a base. Comentem aí, gente. Comentem. Sempre comentem. A pelezinha de coelho. Não me lembro o que eu faço com ela. Ah, eu preciso de uma dessas... Três panos e duas cordas. Beleza. Tenho a bolsinha de graveto. Eu já consigo carregar agora 20 gravetos. Opa. A linha tem um acampamento, hein? Mas só que cinco flechas é foda, velho. O que eu posso achar aqui? Algumas bíblias. Ah, mano. Aqui tem entrada de uma caverna. Eita, porra. Aqui tem entrada de uma caverna. Aqui tem entrada de uma caverna. Bom, galera. Eu tô equipado novamente. Eu acabei voltando aqui. Então, nessa caverna. Eu vou fazer essa marcação e vou fazer esse primeiro reconhecimento aí dessa caverna. Eu vou entrar nela e vamos ver o que eu encontro ali dentro. Eu confesso que eu não me lembro. Talvez depois que eu entrar... Eu consegui fazer flechas. Eu consegui... Somente fazer flechas, na real. Eu voltei lá na minha... Na minha ilha e peguei algumas penas lá e combinei com os sticks e fiz algumas flechas. Bom, antes de... Opa, o que tem aqui? Ah, isso aqui eu acho que é um ponto pra estourar, pra encontrar uma parte da... Uma das partes da pistola, se eu não me engano. Bom, deixa eu fazer a minha marcação aqui. Vou deixar como o mesmo azul ainda porque eu não sei se eu vou sair por aqui ou não. Mano, se eu... Opa, tem mais uma coisa aqui, ó. Camuflagem. Cara... Não sei, não sei. Não sei que fim vai dar isso aqui. Deixa eu mudar aqui o brilho de novo. Filha da puta. Vambora. Eu tinha esquecido os morcegos, cara. Os morcegos. Tá, beleza. Aqui eu encontro mais dois sobreviventes do assento 5A e do assento... 9D. Alguns relógios. Equipamento de mergulho. Equipamento de mergulho. Eu lembrei disso aqui, gente. Eu lembrei disso aqui agora. Eu tenho certeza. Se eu descer, eu não consigo voltar. Se eu descer, eu não consigo mais voltar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que essa aqui é a caverna que vai me dar na motosserra. Eu tenho quase certeza disso. Mas como eu tô no ultra, no super, no hard survival... Eu vou me preparar. E no episódio seguinte... No episódio seguinte, vocês vão ver já de cara eu invadindo isso aqui pra gente pegar essa motosserra. E daí a gente começa todos os nossos... Começa a evoluir na nossa base, de fato. Onde é que eu acho a saída? E vou deixar vocês com o gostinho aí de... Do terceiro episódio. Eu também vou ficar na expectativa. Mas antes disso, eu vou dar uma saída. Só queria saber que caverna era essa. Tá ótimo. Ainda é a luz do dia. Dá tempo de voltar pra base. Dá tempo de dar mais uma olhada por lá. De talvez terminar aquela armadilha. De preparar alguma coisa por lá. Pois bem, galerinha. Eu tô aqui em cima já de novo. E trouxe a... A tireureza até aqui. Vou fixar ela então. Eu vou precisar de muita coisa, eu acho, nesse negócio aqui, hein. 10 toras e 8 cordas. De boa. Pelo menos eu tenho uma saída até lá embaixo. E como já escureceu. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma bela noite. Eu vou ter uma bela noite de sono. Vou tomar um belo café da manhã. E no capítulo seguinte. Vocês vão ver. A gente vai lá entrar naquela caverna. Naquela azul lá. Eu tenho quase certeza que aquela é a caverna que eu vou encontrar. A motosserra. E... Manos, fiquem no aguardo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Capítulo 2. Temporada 3 de The Forest. Tivemos bastante avanços. Consegui me mudar e... Não me instalar. Mas pelo menos já levantar um pré-acampamento. E já ter uns projetos definidos do que vai ser a base. Consegui farmar tecido. Consegui farmar armadura de osso. Consegui pele de coelho. Consegui algum cero. Consegui fazer essa bolsa aqui. Que também foi bastante útil. Então deu bastante resultado esse dia. Além de ter conseguido o mapa. A bússola. E ter encontrado mais uma caverna. Então... Tô contente. Tem água aqui pra beber. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu pendurar esse coelho aqui. E é isso aí galera. Não esqueçam de deixar o like aí. De comentar. De compartilhar. E de se inscrever no canal. Se você estiver chegando agora. Beleza? Não era pra eu ter dormido. Era pra eu ter salvo. De qualquer forma. Aquele grande abraço galera. Valeu. Valeu. Deixa eu salvar aqui. Hard Survival dia 5. É isso aí. Grande abraço galera. Valeu. E eu fui.